Foi para mim uma grande alegria ver as publicações, eu vi-as agora, também não as tinha visto ainda, só agora é que vi, ver os textos publicados. Queria dizer que elas integram o programa, como eu já disse há bocadinho, do ACM e da Secretaria de Estado, integram esse programa e elas foram também pensadas para dar um contributo, eu diria português, para a década que nós atravessámos, que é a década que começava em dos afrodescendentes. Estamos aqui ao pé do Cais de Sodré, que tem, apesar de tudo, uma marca africana importante, na medida em que era um lugar de festa, de encontros, um lugar marcado pela relação entre a terra e o rio. Nesse bar do Cais de Sodré, fazia-se um mercado de escravos, um grande mercado de escravos, ou seja, depois de avaliados e de identificados aqui na casa dos escravos, eles eram tratados, apresentados, limpos, para ser apresentados como mercadoria no mercado de escravos. Uma forma de promover as culturas e os espaços de memória africana. E gostar só de acrescentar a importância também para os jovens que possam fazer estas visitas, ter a noção da importância da sua origem, que não vieram de nada, vieram de álcool e, portanto, foi construído e que deixou o legado. Portanto, excelente. A confraria de Nossa Senhora do Rosário começou por acolher alguns negros africanos que procuraram aproximar-se da confraria. Foram contestados pelos irmãos brancos, pelos confrados brancos da confraria. E aí, na igreja de São Domingos, melhor dizendo, no convento de São Domingos, foi criada, nos sinais do século XV, e depois desenvolvida, nos princípios do século XVI, uma confraria de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Eu conheço a vossa esquerda, abrindo só um bocadinho para ver a estátua que está aí à esquerda. É a estátua do Sá da Bandeira. E se repararem, na base da estátua, vê-se mal que estamos de lado, está uma mulher sentada. Essa mulher, essa estátua de mulher sentada aos pés do Sá da Bandeira, tem uma criança ao colo, e tem os pés com duas grilhetas, dois ferros da escravatura, quebrados. Achei a visita muito, 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 muito interessante. Que cumpriu, e esperemos que consigamos divulgar o suficiente, todo o manancial de informação e de conhecimento que nos foi transmitido hoje pela professora Isabel Castro Henriquez. E, sobretudo, que utilizemos este roteiro para efetivamente conhecermos a história, desocultarmos o que está ocultado, e compreendermos e percebermos muito o que se diz e o que não se diz sobre a presença africana em Portugal, em particularmente em Lisboa. Os africanos são, e creio que todos vocês sabem, as populações do mundo mais antigas. Não é por acaso que a África é o berço da humanidade, não é por acaso que não é na África que as primeiras civilizações humanas apareceram, e a África é uma diversidade de civilizações e de culturas particularmente significativas na esfera mundial. E, dito isto, acho que chegámos ao nosso ponto de partida. Obrigada. Tivemos uma visita à cidade de Lisboa para mostrar, essencialmente, os lugares da presença africana na cidade. Essa presença africana é uma presença africana secular, uma presença africana constante, uma presença africana que, não tendo deixado visibilidade, digamos assim, nos vários lugares por onde ela passou, está marcada, está registada na história, e nós podemos, através dos conhecimentos históricos, reconstruir toda essa instalação dos africanos em Lisboa e a forma como eles se organizaram na cidade. E, portanto, penso que é uma visita que era importante, que se impunha, na medida em que os africanos são a comunidade estrangeira com quem nós temos relações mais continuadas, mais fortes, mais duradouras, que vêm desde o século XV constantes, portanto, sem interrupções, e era importante, e é importante que essa presença seja dignificada, seja conhecida, e seja objeto da curiosidade, do interesse por parte dos próprios lisboetas.